Olá, nós começamos essa semana pensando sobre o tema do aborto no Congresso Nacional, que tem atualmente a composição mais conservadora vista desde 1964. Aborto eu não vou pautar nem que a vaca tuça. Essa é uma das afirmações do atual presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, sobre o tema do aborto. O nosso ponto é de que essa é mais uma frase sobre um projeto fundamentalista cristão que pretende retirar direitos das mulheres e de outros grupos pela imposição de crenças. Mas nós inculcamos com essa frase e aí nós temos algumas perguntas. O que essa menção a vacas nesse tema pretende? O que esse jogo de palavras pretende esconder?